Fala guys, LV, iniciando mais um daily vlog aqui pra vocês, já se inscreve no canal, já fideliza, pois o vídeo de hoje vai estar extremamente gigante. Hoje eu irei voltar a jogar um jogo que eu simplesmente sou apaixonado, vulgo Gran Turismo 6, um jogo de carro, muito, mas muito zica. Hoje eu selecionei um carro aqui da própria Gran Turismo, que simplesmente tem 250 cavalos, muito, mas muito forte, aspirado, certo? É um carro de corrida focado em circuito, hoje nós iremos simplesmente tentar bater o recorde, o meu recorde, nessa pista, que são 2 minutos e 12 segundos. Então bora que bora, tentar bater esse recorde, o recorde mundial dessa pista é 2 minutos e 9, mais pra frente eu quero bater esse recorde. Então bora que bora bater esse recorde e ver se o LVLOGS está realmente muito bom. Então aprecie a gameplay, veja esse vídeo até o final, por favor, e aprecie o som maravilhoso desse carro. Bom galera, estou aqui, voltando para jogar, certo? Esse aqui é o meu Play 3, bora jogar o Gran Turismo, que é um jogo que eu simplesmente sou apaixonado. E eu vou pegar o carro com som mais bonito, pra vocês conseguirem ouvir. Então venham comigo, aprecie, e bora que bora tentar fazer o tempo mais rápido dessa pista. Bora que bora, é tudo pegando certinho, então vamos lá. Já está pegando eu aqui, vou até sentar aqui. Então é isso, bora e bora. Música 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 Certo, 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 certo. Vamos lá, eu acho que está pegando bem aqui. Galera, a questão principal, galera, a questão principal, a questão principal, a questão, a questão é que eu estou a jogar, a primeira volta, eu lembro que quando eu jogava, eu fiz o tempo mais rápido dessa pista, que são 2 minutos e 9 segundos, eu fiz 2 minutos e 14 segundos agora. Música Passo Música 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 Perdi tempo aqui, ó. Aqui eu já perdi tempo, já na curva. Vou tentar com vista nas curvas da serra ali, subindo. Ó, um minuto atrás lá, um segundo atrás lá, o tempo. Pois tem mais mais, grava da curva e vou ganhar tempo. Bati. Ah, está de brincadeira? Que raiva! Por isso que é ruim. Vou fazer agora mais uma volta. Eu vou tentar bater a minha volta. Lembrando, dois minutos e quatorze, tá? Ele tornou forte, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, 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 vambora Vamos! Vamos lá! 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 Vamos Vamos embora, vamos embora, é isso É isso, vamos embora Fiz dois minutos e doze Bora que bora, vou tentar baixar mais dois segundos Mete aí pra surva Não, não, não É isso, vamos Nem que eu quero esse canto, mas vamos embora Não, não, não Não, 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 não Vamos, 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 vamos É isso Vou encerrar Caramba Vai, 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 vai Vamos embora Vamos embora Vamos embora É isso, vamos embora Vamos embora, vamos embora Isso, caramba! É isso, é isso! Isso! Vou colocar até de título. É, Léo Vlogs bateu o seu recorde. Caramba, é isso, mano! Olha, esse vídeo vai ficar... Galera, esse vídeo vai ficar gigantesco. Olha do jeito que eu tô gravando. Olha o meu tripé. Tá. Galera, esse vídeo vai ficar gigantesco, mas vai ficar sensacional, entendeu? Léo Vlogs bateu o seu novo recorde. Léo Vlogs bateu o seu recorde, alguma coisa assim. Vou colocar isso aí de título, beleza? Então, voltamos a jogar Gran Turismo. Esse é meu carro. Lembrando, ele tem 250 cavalos, certo? E ele é aspirado. Por isso que ele tem esse barulho simplesmente sensacional, tá? Então, entrou aqui como quatro voltas, mas são três. Aqui a umidade da pista, horário e tal. Aqui a marcha, combustível e rotação do motor. Tempo total, seis minutos. Aqui foi a junção de tudo. Primeira volta, nós fizemos dois minutos e doze segundos, certo? Isso já é um tempo muito bom pra quem tá muito, mas muito tempo sem jogar. Meses sem jogar. Aqui, na segunda volta, fizemos dois minutos e onze ponto oito milésimos, certo? Terceira e última volta, que foi agora. Fizemos dois minutos. Lembrando, batendo no muro. Batendo no muro, eu apertei. Eu apertei, gente. Se você ver no replay do vídeo, pode voltar. Eu apertei no botão. Quando eu apertei, simplesmente o carro não freou. Ah, deve ter esquentado o freio. Não freou e bateu no muro. Batendo no muro, a gente fez dois minutos e onze ponto sete. Então, minha meta, mais pra frente, é acabar batendo esse recorde. Então é isso, guys. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo descontraído, bem mais bem diferenciado. Mas é isso. O meu vlog bateu o seu recorde. É isso, guys. Tamo junto. Valeu, nós. E fui. Até a próxima. Tchau.